Você está no canal Hot Notícias e chegou aquela hora bastante esperada pra vocês, você aí mesmo que curte o Power Cup Brasil 2019 e quer saber quem é que tá na frente na enquete, né? Bom, galera, é o seguinte, nas últimas enquetes que temos colocado aqui no canal, e o canal não erra nunca, hein? Nós estamos falando desde o BBB passado, na verdade não esse passado agora, o retrasado, hein? Tivemos o Power Cup depois disso, fazendo o BBB de novo, e estamos aí, modéstia à parte, bem na fita. Vocês já comentem aqui qual casal que vocês querem que ganhe o programa, o Power Cup Brasil 2019, porque vamos colocar aqui em percentuais como está essa votação, né? Vale lembrar, galera, que quem está disputando aí mais seria a Mariana Felício, né? E o seu marido, o Daniel Saulo, com a Nicole Bolso e o Marcelo Bimba, eles estão ali na disputa. Só que a Nicole Bolso tem andado na frente, né? De vez em quando a Mariana dá uma encostada, e tá assim, encostada é entre aspas, né? Dá uma melhorada, digamos assim. Mas a Nicole anda disparada. Será que nessa agora, atualização, a Nicole perdeu um pouco, Mariana chegou junto? Vem comigo, vamos conferir os números percentual por percentual. E aqui no canal colocamos praticamente diariamente essa enquete, que é bastante importante pra vocês acompanharem o andamento do programa. Vamos lá, então. Lá embaixo temos Ju e Ricardo Manga com 0,52%. Essa galera de baixo aí realmente tá fraca, porque também temos com 0,81% Paula Pequeno e Alexandre Folha, né? E também com 0,9% Ana Clara, Maia e André Coelho. Galera, esses três casais aí praticamente sem chances, hein? Temos um pouco à frente aí, Lucas Salles e Camila Colombo com 2,17%. Tati Zato e Marcelo Braga com 2,52%. André Marinho e Edrica Marinho com 6,43%. E agora lá na frente, galera, temos aí Mariana Felício com 25%. Mariana Felício aí deu uma subida nessas pesquisas, né? Principalmente depois da saída do Eliezer aí. Ela deve ter pego algum percentual do Eliezer, provavelmente. E lá na frente, Nicole Balls tem aí aproximadamente 60%, 60,2%. Ok, galera? Então, esses são os novos números. Mariana, então, tá aí diminuindo essa diferença, né? Tava 60 contra 20, se eu não me engano, por aí. 63 contra 23, na verdade. E agora tá aí 60 contra 25, tá diminuindo aos poucos, né? E quem sabe aí no decorrer do programa, pra você que curte a Mariana aí, possa diminuir, ela possa diminuir essa diferença, ok? Então, comenta aqui se é o seu casal preferido ou não, ou qual seria o seu casal pra ganhar o PORCAP Brasil 2019, hein?